O ramo avícola no município de Cianorte, região, cresce a cada dia. A prova disto são os inúmeros investimentos feitos no setor. Na última sexta-feira, mais dois grandes aviários, às margens da estrada Mirindiba, foram inaugurados em Cianorte. Deste grande empreendimento, mais de 65 mil frangos devem abastecer o mercado nacional e internacional. A empresa, composta por pai e filhos, nasce com perspectiva de grandes investimentos e lucros. Isso aqui para nós é um prazer muito grande, né, estar inaugurando essa obra aqui. Grande obra, né? É, uma grande obra. É um investimento alto, mas que com certeza vai trazer muitos benefícios para a gente, vai trazer... Empregos também. Empregos. Quanto tempo vocês estão planejando, estrategando isso para hoje estar inaugurando? Olha, na verdade, assim, já tem mais de um ano que a gente vem batalhando para conseguir e tal, né. É, junto com os bancos, junto com a própria AVENORTE. A gente, nós trabalhamos na AVENORTE e nós sabemos da importância do frango e quanto o frango está crescendo. E, então, para nós, a família só entra em, escreve em família mesmo, não é empreendimento. É melhor de trabalhar. Com certeza. Muito franguinho daqui agora vai para a China, vai para a Oriente Médio, porque agora a AVENORTE também faz exportação. É, se Deus quiser, ele vai. Verdade, o Ricardo já falava que daqui mais ou menos uns 30 dias já está saindo a primeira carga. É, é. 36 dias. 36 dias. 36 dias, é. Já tem os pintaim dentro. Já está aí dentro. Segundo ele, já engordou mais do que o esperado. Está acima da tabela já. Do pasto a dois barracões. São 150 metros de construção cada um. Capacidade aqui para 35 mil frangos. Olha o empreendimento monstruoso. E a Espanha entrou com toda a parte de equipamentos. Tudo que tem aqui dentro, como aquecedores, exaustor, bebedor, automático, foi concedido pela empresa. Essa empresa que é especializada no ramo de aviários aqui em Cianorte e também atende toda a região. Após concluir dos dois barracões, entra a parte de equipamentos. A empresa Spani disponibilizou todos os maquinários necessários, como explica o proprietário Enéas. É, nós estamos com bastante galpões, mais de 100 galpões montados até hoje. Mais de 100 galpões. Entendendo Cianorte e toda a região. Cianorte e toda a região. Agora, é algum segredo especial ou é dedicação também ao trabalho? Dedicação, atenção, capricho e os colaboradores nossos que são sempre de primeira qualidade. Outra grande parceira do aviário é a indústria de abate dos animais. Neste caso, a Avenorte. Uma indústria que abate hoje mais de 200 mil frangos, abastecendo todo o mercado brasileiro e de outros países. Como explica um dos quatro sócios proprietários, Bom Giorno. A filial em Manaus foi uma luz divina que eu tive, que nós tivemos, de abrir uma filial lá. E para a nossa alegria, está fechando amanhã a feia venda do mês e deve fechar com 70 containers de frango vendido lá. E lá nós criamos uma marca específica. Nós criamos o frango Amazonas, que é para vender só em Manaus. Pertence ao grupo Avenorte. É o mesmo proprietário. É uma empresa chamada Guibon, que é Guimbo Distribuidor de Alimentos Limitada. E que a marca é Guibon, porque eu coloquei na embalagem um tucano e uma arara. Então, eles são muito tradicionalistas lá. E isso ajudou também o consumo, motivou ainda mais os amazonenses em consumir nossos produtos. Outro sócio proprietário presente no evento foi o excelentíssimo deputado estadual Jonas Guimarães. É um segmento que tem dado certo, graças a Deus. Nós montamos, iniciamos a nossa atividade no Ramo da Agricultura em 97. Hoje nós estamos abatendo próximo de 200 mil frangos por dia. Iniciamos a nossa exportação. E hoje nós estamos aqui na inauguração de mais um aviário, com o Ricardo, o Moacir, o pessoal, nossos amigos. Inclusive, eles trabalham também conosco lá no nosso abatedouro. O aviário, eu, além de ser um dos proprietários do abatedouro, também tenho diversos aviários. Para a nossa região é de suma importância, porque gera o emprego. Gera divisas, que é o imposto. E também gera a cama de frango, que recupera as nossas terras. Além da China, uma parte da Europa e vários países do Oriente Médio já consomem o frango do Brasil, especialmente o frango cianortense. E a estimativa é de que pelo menos mais 30 viários iguais a estes deverão ser inaugurados para que o produto atenda as necessidades do mercado. Frango, um alimento saudável. Frango, um bom investimento. Frango, um bom investimento. Frango, um bom investimento. Frango, um bom investimento. Obrigado.